Vamos estudar agora o verbo Terry, to be, a ver. Na aula anterior estudamos o verbo to be no simple present tense e no simple past tense. Também aqui vamos estudar o verbo to be, a ver, no simple present e no simple past. No singular, no simple present ele fica there is, e no plural there are, there is e there are, traduzindo-se como a, no sentido de haver. No simple past ele se traduz como havia ou houve, e no singular é escrito there was ou, no plural, there were. Então, there was ou there were, no plural, significa havia, houve. Atenção, o verbo haver em português, quando em pessoal, isto é, sem sujeito, é usado apenas na terceira pessoa do singular. Em inglês, diferentemente, o verbo equivalente, que é o there are to be, tem duas formas, tanto no singular como no plural. E concorda com o objeto que o seguir. Então, temos que sempre examinar qual é o objeto direto, qual é o complemento do there to be, para sabermos, então, se vai there is ou there are. Vejamos um exemplo. There is a calendar on the hall. Então, o objeto direto é a calendar, um calendário. Então, um calendário é singular. Então, devemos usar there is. Então, there is a calendar. Há um calendário. On the hall, na parede. Vejamos outro exemplo. There are seven days in a week. O complemento aqui é seven days. É sete dias. Então, sete dias, plural. Então, devemos usar there are. Ou seja, então, fica assim. There are seven days in a week. Há sete dias em uma semana. Vejamos aí no outro exemplo. So, there is a beautiful woman inside and there are many men outside. Então, there is a beautiful woman. There is a beautiful woman. Uma mulher. Existe uma linda mulher dentro e... There are many men outside. E existem e havia muitos homens do lado de fora. Então, many men, plural. There, there are. Ok? Então, até a próxima aula, onde estudaremos os pronomes demonstrativos. Contrativos. Contrativos.